O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a competência da Justiça Federal para julgar caso de crime de ameaça em que o suposto agressor que vive nos Estados Unidos teria utilizado a rede social Facebook para ameaçar uma ex-namorada que mora no Brasil. Com base em entendimento do Supremo Tribunal Federal, os ministros da terceira sessão concluíram que embora as convenções firmadas pelo Brasil em temas ligados ao combate à violência de gênero não tratem do crime de ameaça, a Lei Maria da Penha, que prevê a fixação de medidas protetivas, concretizou o dever assumido pelo país de proteger a mulher contra toda forma de violência. No processo que deu origem ao conflito de competência, uma mulher pediu a fixação de medidas protetivas no âmbito da Justiça Estadual por causa de supostas ameaças feitas via Facebook por um homem com quem manteve relacionamento quando realizou intercâmbio nos Estados Unidos. A Justiça Estadual rejeitou a competência, afirmando que compete à Justiça Federal processar e julgar crimes previstos em convenção internacional, quando o delito tiver início fora do país e resultado no Brasil, conforme prevê a Constituição Federal. No entanto, a Justiça Federal, de primeiro grau, determinou a devolução do processo à Justiça Estadual, por concluir, entre outros fundamentos, que as convenções tratadas nos autos não prevêm qualquer tipo penal referente à violência doméstica. O relator do conflito, ministro Joel Ilan Passiornik, reconheceu que não há, nesse caso, crime previsto em tratado ou convenção internacional. Entretanto, o relator destacou que, embora as convenções internacionais firmadas pelo Brasil não tipifiquem ameaças à mulher, a Lei Maria da Penha, que prevê medidas protetivas, veio concretizar o dever assumido pelo Estado brasileiro de proteção à mulher. A Lei Maria da Penha, que prevê medidas protetivas, veio concretar o dever assumido pelo Estado brasileiro de proteção à mulher.